Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo dos Recursos Digitais Google para professores. Eu sou a Andrea Castagini, falo aqui da CED, da Diretoria de Tecnologias e Inovação e da Coordenação Tecnologias Educacionais. E hoje continuamos nossa série Organização Digital. Tudo isso porque é importante que nós saibamos o que nós temos guardado nos drives, drives compartilhados, Google Fotos, porque em breve passaremos a ter uma cota limitada a ser dividida com toda a nossa organização. E o assunto hoje é drive compartilhado. Pode ser que você não tenha um drive compartilhado ou que você esteja adicionado a um drive compartilhado e nem saiba o que é. De qualquer forma, ele também consome a cota da organização e nós precisamos que você verifique se você tem esses drives, se eles estão ativos e se é possível que você delete-os. Assim, você vai estar utilizando apenas o necessário, mantendo a sua cota ainda com espaço disponível. Vamos lá! Estou aqui no meu drive, né? Como é que eu sei se eu tenho um drive compartilhado ou não? Ele aparece embaixo de meu drive. Então, aqui, se você tiver um drive compartilhado, ele vai aparecer aqui abaixo, como o nome mesmo diz, drive compartilhado. O que a gente pede que vocês façam? Que vocês verifiquem e deletem. Para isso, eu vou trocar de conta, para mostrar uma conta pessoal que tem drive compartilhado. Então, estou aqui numa outra conta, né? E nessa conta, tem meu drive e tem drive compartilhado. Então, eu clico aqui e vejo os que eu tenho. Então, se eu tiver como administradora, aí sim a gente vai pedir que vocês verifiquem e deletem, né? As pessoas, os arquivos, não estão sendo utilizados e delete também o próprio drive. Como que eu vejo isso? Clicando aqui com o direito, selecionar participantes. Então, eu posso ver que aqui eu sou a administradora, certo? Então, como administradora, clicando na setinha, eu posso excluir, me excluir e excluir outras pessoas. Ah, então, por exemplo, eu venho aqui e vou excluir as pessoas que estão comigo. Depois, eu venho também e posso excluir esses arquivos, movendo-os para a lixeira. E, por último, depois de realizar essas duas ações, eu vou vir aqui, neste... Nessa pasta, clicar, então, com o direito. E aí, vai estar habilitado excluir drive compartilhado. E aí, eu clico sobre e excluo esse drive. Lembrando que tudo que você excluir vai para a lixeira. E na lixeira, tem até 30 dias que vai ficar ali disponível, caso você mude de ideia. Depois disso, é excluído permanentemente. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Realizem essas ações que são muito importantes para a saúde e organização digital do Arroba Escola. E fique conosco para os próximos vídeos. Até mais!